Eu quero cash money, eu quero cash money Quem muito fala, pouco faz, só registrei Na disposição, só colhe irmão Segura menino sua emoção Mortal Kombat, o jogo é hard Aê, aê Olha o cabelo da criança proceder Duvida por que, a Solana é da IP Meu mano, esse doce que eu tô te falando Bagulho é muito doido, eu sigo te escorachando É oito por oito, esqueci Meu mano, eu vou chegar mandando aqui no free Parceiro, olha só esse conceito Oito por oito que se foda-se Eu não gosto de merda do mesmo jeito Cê sabe que é nó, não é a gente Aqui é a Solana, sua rima é pior do que detergente Pega na visão, neguinho Veja como o Johnny chega pesadão aqui no seu caminho Deixa eu te explicar o proceder, cê falou do meu cabelo Cê quer falar de quê? Porra, tá de sacanagem, vacilão Chego no freestyle e faço a improvisação Detergente, parceiro, olha só Parceiro, tá ligado, vagabundo na sua mente Dá um nó, meu mano, olha só que se foda Detergente, mas lava esses dentes dessa boca toda Eu não entendi o que cê falou Vemo no freestyle, sabe que tu embolou o menor Eu pecho com o pessoal da salga Entendeu? Tem gente, água briga que sai água Mano, olha só, sem caô Isso é freestyle, sabe que revigorou Meu mano, em rimo inexistente É da salga, pinta de bandido, mas tu vai usar bandente E o bagulho é muito louco, irmão Veja como o Johnny faz a improvisação Base dos vídeos vão puxar no proceder Drama guilt e o fio sentou em cima de você Mano, olha só, meu parceiro Sabe, no freestyle eu vou chegar no verdadeiro Na moral, mano, sabe, eu sou sujeito homem Tu parece até o DJ Creed, DJ Ah, foda-se Olha o que cê falou, meu irmão Tô tranquilo Veja como o Johnny faz a improvisação Você era emo, você cortava o braço Já que é a base Johnny que é o maluco desse pedaço Só rapaziada, vamo botar o primeiro round Barulho queimou o primeiro round e preferiu a rima do freestyle do MC Doug Barulho queimou o freestyle do MC Johnny MC Johnny Doug 1 a 0, Johnny É disso Agora terminou, de onde começa Rapaziada, pra mostrar que o rap tá em casa De praxe, pela TVA de sempre Só quem sabe, só quem sabe, só quem sabe Roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Songe! Roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Songe! Vai! Que time é esse? Que time é esse? O CL tá na casa Aí! Melo, sabe que hoje eu te explodo Quer ver sangue da Gillette na mão dele Que ele vai se cortar todo Bagulho é muito sério, deixa eu fazer meu freestyle Eu chego a vir no bang, vou deixá-lo algum detalhe Vai vendo como que você pra mim é muito retardado Magro a besta e vem com a brusa de fajado Menor, deixa logo eu te falar Brusa grande pra caraca É uma cortina ou é uma capa de sofá? Fajado não se ajoelhe, é feijado E meu rap é pesado igual a ele Você tá entendendo agora? Eu chego e faço a rima Meu mano, eu vou mandá-lo, sabe, aqui na disciplina Cheio de dente, você é cópia É preto e cheio de dente Tubarão da Etiópia Meu mano, vai te tomar no cu Você vem rimar comigo Eu te mando até zona sul Por isso que eu faço Freestyle que eu sou sagaz Sua prima pegou na barba tanto o barão e não quer largar mais Esse bagulho que é louco já pega a visão Deixa eu te falar como é que é Você é mago babaca, tá emo freestyle E você não aguenta em volta de ré Falou que eu sou emo Cerante a batalha Eu não sou dancerzão Te corto com flow de navalha Cê tá entendendo? Vê se compreende Meu mano, agora na rima de anito é fraca Joelho e se rende Bagulho é muito sério Rima até novigo azul Pra mim cortar com flow de navalha Primeiro você vai ter que arrumar um Bagulho que é muito sério menor Ó, eu animo meu baile Seu freestyle é mais lento que já fui mandando um freestyle Ó Sem caô Sinceramente meu parceiro Eu nem entendi o que tu falou Bagulho da doido Cê sabe o que eu sigo e vou adiante Mesmo quando eu era emo Margo de emo eu só mamonagem Bagulho que é muito sério Se liga neguinho deixa de falar Minha cartela pode dar ru, sou preta Do mesmo jeito eu vou te ganhar Você falou que não entendeu Eu sou verdadeiro Eu também não entendi o que o barbeiro fez na porra do seu cabelo Mano Olha só parceiro da disciplina E o bom chegando agora com a estrada Cê tava ligado é que eu bago a rima Bagulho ta doido Um kit da go E o man é seu a baile Sinceramente vagabundo Canella não faz freestyle Uou Uou Barulho pro segundo round família Uou Foda MC Doggy MC Johnny Barulho quem gostou da rima e do freestyle do MC Johnny Uou Barulho quem gostou da rima do MC Doggy Temos um empate um a um. Terceira aula novamente. Vamos embora. O jogo terminou, o jogo começa e é isso. Vamos embora. Deixa eu te falar. Preto da canela russa. Parece um tidinho no fubá. Barulho tá dando na nossa ilegal. Agora que eu chego na rima e te mato aqui no meio dessa sessão. Falando a sua canela vai me matar. Meu mano, agora que eu faço um pistolet bombado. Cê sabe, parceiro, eu vou assassinar. A sua canela vai me matar. Meu mano, tua sequela. Ederson Silva vai entortar a sua canela. Deixa eu te explicar no proceder. Vou entortar ela. Rimou melhor que você. Só pra você ver como é que no pistolet parceiro você não aguenta. Veja como é que no Johnny. Johnny já chega e agora te arrebenta. Eu posso pegar o cigarro e dar o estrago. Ela não faz pistolet não. Mas se bater na sua testa ela faz o estrago. Bagulho que é muito sério menor. Esse que é meu proceder. Se eu ensinar ela rimar eu tenho certeza que até ela rimando eu ganhar de você. Cê rimou com a canela. Meu mano, eu sou inteligente. Porra Johnny. Até na perna você tem dente. Caralho meu mano. Como que tu quer me engastar? Meu mano, agora na rima já sabe que eu vou te assassinar. Você falou que eu sou tisilo sufu fubá. Eu não tô com medo. Aqui é o tisilo fubá. E aqui é o ninho de caga-cebo. Esse bagulho que é louco menor. Veja que tu se submeteu. Caga-cebo. Cê mudou uma voada, cagou-se que tu nasceu. Olha aqui, mano. Olha... Olha aqui, mano. Olha aqui, mano. O mic já tava no O. Agora se liga meu. Papo na minha mão. Meu mano, olha só. Parceiro sem caô. Pio você que consegue ser teu fake. Até chegou e te largou. Não entendi o que cê falou. Mas eu tô tranquilo. Veja como é que no freestyle meu mano sabe que eu já assimilo. O bagulho que é muito louco, nego. E você vê como que tu é farto. Tu é tão fake que sua mãe te afogou na banheira depois do seu próprio parto. MC Dog, MC Johnny. Vamos ver quem ganhou o terceiro round. Barulho! Quem gostou da rima do MC Dog? Barulho! Quem gostou da rima do MC Johnny? MC Johnny? MC Dog? Deu dog. Barulho deu dog, família. Dois homens não vão pro quadro. De novo, só pra confirmar. Levanta a mão. Barulho do MC Dog? Ooooo! Barulho do MC Johnny? Ooooo! Levanta a mão. Deu empate. Exato. Levanta a mão, não tem dúvida mano. O voto do jurado. Tem jurado? Tem jurado? Tem jurado. Tem jurado. Tem jurado. Tem jurado. Tem jurado tem que ter jurado. Senão fica complicado. No terceiro round. É isso. Deu Johnny, família? Tá bom. O jurado decidiu, deu Johnny. Não, tem que ter jurado. Senão não dá certo. Vai ter prazer pra quê? Vai ter prazer pra quê? Tchau.